Senhores, a Vanguard está em obra e eu fiquei sem vídeo para o canal, mas aqui do meu lado eu tenho em serviço um dos motores mais raros e complexos e únicos da história. Eu estou com um Bentley, um Flying Spur, e nesse caso nós estamos falando da versão com o motor da Volkswagen W12 de 6 litros biturbo. E o que eu vou aproveitar, que ele está no meio aqui do serviço, vamos falar um pouquinho de como que funciona um motor W12 biturbo e alguns detalhes, algumas características que eu consigo acessar aqui durante esse serviço e também falar um pouquinho do serviço e quem sabe, se der tempo, que esse vídeo precisa ser postado rápido, porque o algoritmo do YouTube é sedento por vídeos, a gente vai dar uma volta também com ele para fazer durante os testes do próprio serviço que está sendo executado neste momento aqui nesse carro. Mas antes de começar esse vídeo, se você gosta de conteúdos exclusivíssimos, assim como esse W12 biturbo aqui, ou pelo menos o que eu vou mostrar para vocês e explicar como é que funciona, esse é o canal. Então você se inscreva agora e ativa as notificações se você gosta desse tipo de conteúdo e já deixa a curtida, porque eu estou gravando esse vídeo para você. E a sua curtida significa que o vídeo vai subir e aí vão ter mais vídeos. E vem com a gente! Bom, então vamos lá. Eu realmente estou sem vídeo para o canal e a Vagard realmente está em obras, mas quando eu vi, já estava em execução, eu falei, ah mano, vamos criar um vídeo aqui, vai. Bora! Apesar que isso aqui é uma manutenção mais corriqueira, mas o W12 em si é um motor muito interessante, porque W12, que carro, de onde saiu esse W? Quem que inventou isso? Volkswagen, para variar. O normal é você esperar um motor V12, certo? Que é basicamente um motor com duas bancadas com dois seis cilindros em linha. Seis cilindros em linha é diferente de um V6, por exemplo. Que também é diferente de um VR6, que eu já mostrei aqui no canal. E o VR6 da Volkswagen tem muito a ver com esse motor, certo? Na verdade, esse daqui seria como se fosse dois VR6 unidos pelo mesmo virabrequim. Só que aí os caras, ah, é um Bentley. Não, põe duas turbinas aí e isso aí sai de fábrica. Já não bastasse seis litros de deslocamento, né? Mas é um Bentley. Tem que ser diferentão, né? Bom, aí você pergunta, ah, uma VR6 aqui que é um VR6. Bom, a Volkswagen, ela começou com essa ideia, né? De projetar motores aumentando o deslocamento, ou seja, aumentando a litragem lá na década de 90 como uma forma de aumentar a potência dos carros. Só que a Volkswagen, ela fazia carros de, geralmente, de motores transversais. Então, você acabava tendo uma carroceria que o espaço que você tem entre o cofre do motor, entre os dois amortecedores, não permitia você aumentar mais cilindros, certo? O normal era você ter um carro com quatro cilindros em linha, ou seja, na mesma linha a gente ter um, dois, três, quatro cilindros. Aí a Volkswagen ou a Audi, lá com a história que eu já contei no vídeo do RS2, né? Achou um espaço para botar cinco cilindros, então eles botavam um, dois, três, quatro, cinco, aí tem o câmbio e tal. E aí, se o cara, ah, não, com cinco cilindros eu consigo chegar, vamos ver, quatro cilindros eu vou para dois litros, cinco cilindros eu vou para 2.5 litros, e aí não, eu preciso de um carro agora de três litros, preciso de mais deslocamento ainda. O próximo passo seria botar um sexto cilindro, certo? Mas se eu botasse eles em linha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu bato na torre do amortecedor. O motor fica muito longo, é só você ver um Opala, por exemplo, que tem um motor seis em linha, ou uma BMW, que sempre tem os capôs longos, né? Sem cilindros em sequência, fica com o bloco do motor, o comprimento muito largo, né? E aí não cabe, né? E se você ver aqui no W12, né? Ou se eu ver numa das bancadas do W12, nesses seis cilindros aqui, eu tenho o comprimento do bloco relativamente curto, na verdade. Na verdade, esse é o mesmo comprimento de um motor V8. Só que, ao contrário do motor V8, que eu teria quatro cilindros nessa bancada, eu tenho dois cilindros a mais. Como é que chega nisso? Então, olha lá. Aqui eu tenho um pistão de 86 milímetros, certo? Ele ficaria mais ou menos aqui, depois da corrente, a corrente do motor está passando aqui. Eu teria o primeiro cilindro aqui, se fosse um V8, né? O segundo cilindro aqui, o terceiro cilindro aqui, o quarto cilindro aqui. Putz, acabou o motor. Só que os caras espremeram, nesse comprimento, seis cilindros. Olha, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco... Peraí, contei errado? Não é possível. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis bobinas, certo? Ah, era um VR10, né? Então, em vez de eu ter esses pistões assim, um atrás do outro, então... Um, dois, três, quatro... Se eu alargar o bloco e eu fizer, numa bancada, duas fileiras de pistão e intercalar eles, eu consigo espremer seis cilindros aqui, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, é tudo uma questão de geometria e área disponível no final. Fica mais fácil entender se eu mostrar pra você agora a visão do bloco, desse bloco aqui desmontado. Você vai ver que tem duas fileiras com três cilindros em cada uma das bancadas. Com duas bancadas, eu vou ter doze cilindros no final, certo? Não é um seis em linha, é um VR6 duplo. Mas, toda essa complexidade, ela traz problemas de design, de você não teria visto, por exemplo, em um motor quatro em linha, ou seis em linha, por exemplo. Como, por exemplo, o comprimento dos dutos de exaustão e o comprimento dos dutos de admissão. Bom, a admissão desse cara aqui é feita aqui pelo meio do bloco ainda, as turbinas estão lá nas laterais. E se a gente ver esse primeiro cilindro que está aqui, o duto de admissão, certo? A gente tem um motor com injeção de porta aqui, ou injeção indireta, né? O duto de admissão desse cara aqui é mais ou menos desse comprimento. Agora, esse outro cilindro aqui, o primeiro da segunda fileira, a gente tem esse comprimento de duto de admissão, certo? E isso cria uma desequalização ou um desequilíbrio na questão dos pulsos de admissão. Então, a gente nunca vai ver um motor VR6 fazendo um aproveitamento tão eficiente como a gente vê em motores de quatro ou seis em linha, ou V8 e V6, né? Que são aqueles pulsos que eu expliquei lá no coletor da Modena, certo? Eu tentei explicar lá o funcionamento da ressonância dos pulsos de admissão aqui que navegam. Ou seja, pelos comprimentos diferentes, a gente vai ter pulsos aparecendo em frequências diferentes ou em rotações, em faixas de rotações aqui diferentes, né? A gente percebe também que isso acaba causando uma assimetria nos dutos, né? Os dutos dos cilindros que estão aqui mais perto, geralmente eles são... A boca mais larga está de pé, né? Enquanto o duto do próximo cilindro que está lá atrás, ele acaba sendo 90 graus, né? A gente tem aqui essa questão da assimetria. Isso também tem uma influência na própria mistura, né? De combustível. A gente tem dutos mais curtos, uma atomização diferente de dutos mais longos. E esse é um motor de injeção indireta, que diga-se de passagem, né? A gente tem aqui, ó, flauta. Será que ela está parafusada? Não, 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 não. Então a gente tem a flauta aqui de combustível. Mas eu tenho aqui um bico de injeção indireta. Aqueles que a gente vê aí em qualquer motor 4 cilindros normal. Inclusive esse daqui foi um dos focos de serviço aqui desse carro, tá? As vedações e a equalização dos injetores e a descarbonização aqui nessa parte que fica exposta, né? Aos dutos, né? Que carboniza, né? Com vapores da PCV, canister, próprios produtos de combustão, né? Tem carro que tem EGR, por exemplo. Isso daí acaba carbonizando. E aqui a gente fez uma... Foi um dos focos desse serviço, certo? Então isso justifica eu ter tirado esse bico aqui do alojamento. E aí depois a gente instala ele bonitinho. Bom, no final, tudo que a gente mostrou lá no vídeo do Golf VR6. Vou deixar o link do vídeo aí se eu já não falei desse vídeo ainda. Vale aqui para esse motor. Com exceção que esse motor tem duas bancadas unidas. Então a gente tem dois vezes de 15 graus unidos pelo mesmo virabrequinha aqui. E lá no Golf VR6, né? Onde eles chegaram a 3.2 litros, se eu não me engano, a gente tinha um motor naturalmente aspirado, né? Esse cara aqui sendo um Bentley, né? Um carro pesado, precisa de torque, né? Inclusive esse motor é um motor subquadrado, né? Pistão, se eu não me engano, é 84 milímetros. E o curso da biela é longo, assim, encosta no 90 ou muito próximo disso, né? Que é adequado para um motor que é onde a gente está buscando torque, certo? Isso aqui é um motor que ele vai ter uma alavanca boa. Então ele vai ter uma eficiência na produção de torque em baixas rotações boa também. Mas aí os caras também não satisfeitos, eles vão lá e põem um mecanismo de injeção de pressão positiva. Para injetar ar para dentro desses 6 litros aqui, chamado turbina, né? E nós temos duas aqui. Uma aqui, a gente não consegue ver ela, e a outra está lá, né? Lá no vídeo do Volkswagen VR6, a gente tinha um problema de oxidação nas bobinas, né? Eu mostrei lá que o VR6, ele acaba acumulando muita umidade nessa região aqui, entre o corpo da bobina e o cabeçote, né? E as bobinas em si também, elas quebram com o tempo, né? Elas estão com problema de ressecamento, nos isolamentos. Veja que esse cabeçote aqui do W12 não é o mesmo do VR6, ele é semelhante, mas não é o mesmo. E o mesmo vale para as bobinas. São bobinas quadradas, com um corpo muito semelhante ao do VR6, mas não são as mesmas bobinas. Lá no VR6, a gente tinha esse problema de oxidação. E aqui, curiosamente, nós também temos um problema de oxidação dessas tampas, que pelo aspecto tanto da oxidação como da fundição dessa peça, eu arrisco dizer que é magnésio. Magnésio, metal leve e tal, mas ele acaba oxidando, ele acaba ficando muito poroso. E se a gente ver aqui em algum dos buracos dos cilindros que nós temos aqui, essa oxidação, ela está bem acentuada, né? Pode chegar a um ponto da gente ter uma fuga de óleo aqui da parte de lubrificação interna, começar a vazar por essa oxidação e entrar no buraco da vela. Não é o caso desse carro aqui, mas a gente já viu casos aí de VR6 com esse tipo de problema, né? Um jeito de você evitar esse tipo de problema é você utilizar uma tampa de plástico, né? Tampa de plástico, ela não tem esse problema de oxidação. Tem um outro, de ressecamento. Nunca, nunca é 100%, né? Mas é isso. Então, mas esses não são os problemas do carro, né? Vamos falar agora, então, aproveitando aqui do diagnóstico, porque a gente recebe esse carro aqui com o motor, com a marcha lenta irregular e com o motor fraco também. Ele não passava de 50 por hora, falhava bastante. E a gente teve vários problemas aqui, de naturezas diferentes, mas que no final podem ter o mesmo sintoma, né? Esse sintoma do carro falhar ou ficar fraco, ou os dois ao mesmo tempo, né? Vamos mostrar aqui, começando com as bobinas. Bom, vamos para um segundo problema desse carro aqui, que está no sistema de ignição. Inguição. De ignição, certo? Eu tenho aqui a bobina que estava no carro antiga, né? E a gente percebe aqui que alguém já passou por aqui e também percebe-se que a bobina, na verdade, está quebrada, né? Isso porque esse plástico que fica aqui ao redor dela, ele estava bem ressecado. E provavelmente quando a pessoa veio e tentou retirar a bobina do alojamento, né? A gente devia ter já uma oxidação, o siliconezinho aqui, a vaselina, que geralmente fica aqui no corpo da vela, para facilitar esse movimento, devia estar bem oxidado. E aí o cara foi lá, ah, vou remover a bobina. Inclusive existe, peraí, existe inclusive algumas ferramentas específicas para a gente conseguir sacar a bobina. Na verdade a bobina tem esse recesso aqui e provavelmente uma dessas ferramentas, olha, acertei de primeira, certo? Essa é a ferramenta que a gente utiliza para sacar uma bobina, né? Porque com o tempo ela fica mesmo presa lá dentro. Então a gente vem, o engenheiro da fábrica, o Deus, ele criou essa cava aqui, a gente vem com essa ferramenta, desliza nela e puf, puxa a bobina, certo? É assim que a gente faz quando a gente tem a ferramenta, né? Só que muito provavelmente para a gente fazer essa puxada aqui, pelo fato da bobina já estar ressecada, o plástico ele não tem a resistência necessária para puxar toda essa massa aqui, né? E aí ela acaba, pum, achando. E aparentemente existe um resquício de cola aqui também. Ou seja, isso aconteceu há algum tempo. A gente percebe também pela oxidação aqui ao redor da bobina, que essa oxidação ela já está quase da mesma cor da bobina. Então não é uma coisa recente, né? Ainda mais com esses... A impressão que dá é que alguém utilizou um alicate aqui também para puxar depois que essa tampa quebrou, assim, né? Aí o cara veio aqui e tentou pescar a bobina lá para puf, sair. E aí fez o restante das marcações aqui. Isso aqui está descartado. O problema é que esse carro tem 12 bobinas e todas estão ressecadas, né? Elas não têm mais a resistência necessária para a gente fazer, para a gente sacar a bobina. Então, são 12 bobinas novas. Mas veja que quando a bobina está nova e a gente tem a lubrificação novinha lá, talvez a última vez que essa bobina foi puxada e ela quebrou, a última vez que ela se movimentou lá dentro do cilindro foi na instalação, durante a fábrica, né? E aí o pessoal começa a comentar, né? Ah, nossa, bobina de plástico! Nossa, o engenheiro projetou uma bobina feita para quebrar. Hum, não é por aí, certo? Tem vários carros aí que utilizam plástico. Lógico, mesmo sendo um Bentley, a gente tem a vida útil. Se eu fosse fazer isso aqui, tudo de metal e componentes que são resistentes a esse ressecamento, oxidação, dependendo do que a gente estiver fazendo aqui, o carro ia triplicar de valor e também não ia sair da fábrica, né? Ia dar muito mais trabalho para fabricar tudo. Agora são problemas de manutenção de longo prazo, né? Depois que o carro sai da garantia. E isso aqui eu já mostrei no canal, exemplos muito parecidos em carros também caros, Ferrari e Aventador. Tem uma já... Ah, esse vai ser o próximo problema que eu vou mostrar aqui para vocês, tem muito a ver com aquele da Aventador. E também carros do dia a dia, já teve o problema lá no VR6 lá do Golfo, por exemplo. Problemas muito semelhantes. Então assim, faz parte da manutenção de longo prazo desses carros, né? A gente tem aqui uma nave espacial que merece todo o carinho do mundo, mas com o tempo ela está sujeita a esses tipos de problema. Não foi só a bobina que ressecou, certo? A gente também teve, que nem eu mostrei lá no vídeo da Aventador, nós tivemos um problema de ressecamento aqui na parte dos conectores, né? Do chicote, né? E é muito curioso o chicote do W12, né? Que ele vem com todos os chicotes dos injetores, né? E o chicote das bobinas com o número do cilindro. Seria muito fácil você trocar, né? O conector da bobina A7 com a do cilindro 8 aqui, por exemplo, né? E são nesses conectores que a gente viu o mesmo tipo de problema que a gente viu lá na Aventador. Tanto de fios já emendados, né? Provavelmente durante alguma manutenção pode ter rompido ou o cara fez um acesso incorreto para fazer um teste. Esse aqui, se eu não me engano, é do MAF. A gente também vê todo o acabamento do chicote, esse acabamento plástico aqui, ó, quebrando. Olha, na mão mesmo, nem faço força, ele simplesmente derrete na minha mão. E os conectores também, aquele problema de conexão que eu mostrei lá no vídeo da Aventador, também a gente está enfrentando a mesma coisa. E diga-se de passagem, os conectores aqui são os mesmos, né? O mesmo símbolo da Volkswagen Audi. Deixa eu pegar um para mostrar de perto, de novo. Ó, aqui eu tenho os conectores da própria bobina, né? Bobina de quatro fios. Eu não tenho certeza, mas eu... Eu acho que também tem um sistema iônico aqui. EGT tem, já vi a caixinha aqui. EGT, geralmente, você não vê no carro das Volks, que tem a mesma plataforma, sem os biturbs. Mas aqui tem uma caixinha da Bentley, uma caixinha da Volkswagen, com aquele chicotinho das EGTs, né? Eu suponho, ainda não estudei essas nuances, esses detalhes, que são... A maioria das vezes não muda nada a manutenção, mas eu suspeito que isso aqui seja um sistema iônico de ignição, tá? Para detectar detonação. Veja como que o chicote, o terminal das bobinas, né? Ele já estava com as travas quebrando internamente. Isso aqui, na verdade, fica lá dentro dessa armadura de plástico aqui. A travinha que fica aqui, tipo essa daqui, ainda está... A trava ainda está aqui, mas a parte interna já quebrou. Já quebrou, né? A trava está sem pressão, na verdade. Se eu der uma forçadinha, ela quebra. Enfim, mais plástico ressecado, mais problema de conexão entre o chicote do carro, a comunicação entre a central do motor, o chicote e o componente, no caso aqui, a bobina. E também o acabamento aqui, o revestimento do chicote. Aí, agora esse negócio ficou lá dentro. Está ressecado. Vários pontos aqui para dar problema, né? Aí, ah, não, beleza. A outra bobina está certa. Aí você, por ter feito a força, ela racha. Você não vê essa rachadura, você põe de volta. Sai para caçar, o carro começa a falhar de um jeito diferente, que não estava no início. Aí você tem que desfazer todo o serviço para você descobrir que a conexão aqui interna na bobina ficou ruim porque ela estava ressecada e começou a rachar. Bom, depois. Já falamos de vários problemas aqui. Alguns relacionados à reclamação do cliente e outros que a gente só descobre depois que a gente inicia o serviço e começa a desmontagem, né? Esse motor, ele tem um belíssimo coletor aqui em cima que acaba escondendo todos esses componentes, né? E aí, quando a gente desmonta isso daqui aqui já foi passado, assim, uma limpeza prévia mas, quando a gente desmontou a gente viu que é a junta da tampa de válvulas então, o componente que fica entre a tampa de válvulas e o cabeçote e também alguns dos vedadores aqui das solenoides de atuação dos variadores que a gente tem aqui atrás estavam já com um melejamento de óleo, certo? E parte desse melejamento já começa a acumular aqui na parte mais baixa do cabeçote e começa a pingar em cima do escapamento, né? Isso aqui acontece em Volkswagen e acontece em Volkswagens ou em carros ingleses com motores de Volkswagen Isso é normal, tá? Mas não é exclusividade de Volkswagen Outros carros também possuem o mesmo sintoma BMW Então, aqui após a desmontagem a gente vai ter que fazer esse orçamento complementar Mas, de maneira geral tudo que a gente está falando aqui, vendo aqui é normal para um carro dessa idade não importa qual seja a marca e algumas coisas, duas coisas aqui também acho que chamam atenção para eu tratar aqui nesse vídeo Primeiro é, a gente consegue ver o efeito do aditivo do combustível no funcionamento aqui desse motor principalmente nos dutos de admissão onde a gente acaba tendo um acúmulo de carbonização provenientes tanto da PCV, do cânister e do funcionamento dos motor e a gente vê pelo fato do bico estar aqui localizado bem na porta, né? Então apontado aqui para essa região eu consigo ver ali dentro o local onde o spray de combustível tem contato com o duto e ele forma uma espécie de cone que ao redor está todo carbonizado e no meio está limpinho, né? E ali a gente vê o efeito do combustível quando a gente tem um carro de injeção indireta na limpeza das válvulas de admissão É por esse motivo que um carro de injeção indireta ele acaba não carbonizando as válvulas de admissão ou o acúmulo de carbono é muito pequeno e um carro de injeção direta onde o injetor não injeta mais na porta mas sim dentro da câmara de combustão acaba tendo uma carbonização excessiva nas válvulas de admissão que por estarem por temperaturas mais baixas acaba acontecendo uma condensação ali, né? E como a gente não tem mais o combustível em contato com a válvula e esse efeito de limpeza ele não acontece mais Muito curioso ver isso, né? Na diferença aqui desse duto que está mais próximo, né? Nesse bico que está mais próximo aqui da saída do duto, né? ou da entrada do duto versus esse que acaba tendo as válvulas de admissão lá longe, né? Desse cilindro aqui as válvulas de admissão estão aqui Desse cilindro as válvulas de admissão estão quase aqui no meio embaixo da bobina, né? Cabeçote super complexo, né? Mas não menos legal Bom, carbonização não é um problema que você precisa ir para a oficina para resolver Você pode resolver ele aí durante o uso do seu carro na escolha do combustível, certo? Escolhendo um combustível com uma adativação eficiente e aí eu vou ter que entrar na questão das marcas Ah, qual que é o combustível que você recomenda Isso eu ainda não posso entrar em detalhes não vai ser o escopo desse vídeo mas existem diferenças entre as gasolinas aditivadas e as gasolinas premiums nessa questão de redução de carbonização tanto nas válvulas de admissão quanto na cabeça dos injetores mas também dentro da câmara de combustão lá em cima do pistão e também ao redor aqui da coroa do pistão Eu tenho aqui, eu já mostrei no vídeo da 545 o que acontece quando a gente roda com lubrificante e combustíveis de baixa qualidade no longo prazo tinha um V8 lá e o acúmulo de carbono foi tanto que a gente suspeita que gerou um cálcio carbônico um cálcio sólido lá dentro do motor só que isso poderia ter sido evitado se a escolha do lubrificante do combustível e também um complemento na aditivação do combustível tivesse sido feita durante o uso durante a vida útil desse carro que terminou lá por volta dos 80 mil com um acúmulo de carbono nojento mas existe também alguns produtos que você pode adicionar a aditivação do combustível para reduzir especificamente essas carbonizações de válvula, de injetor e de coroa de pistão a gente utiliza aqui na Vanguard em manutenções corriqueiras de longo prazo revisões anuais o aditivo de limpeza de válvula e injetores da Motul muito eficiente e esse cara aqui é muito fácil de aplicar você põe essa tampa aqui abre a tampa do tanque e injeta lá dentro do seu tanque de gasolina certo? ele vai ser diluído com o combustível e ele vai ter na verdade o que a gente tem aqui é um aditivo concentrado certo? que vai acelerar esse processo de limpeza e não é um tubo que vai fazer milagre mas sim o uso constante de combustíveis com aditivos de detergência numa proporção menor e durante as revisões também se você eventualmente acabou botando comum durante um período mais longo esse cara aqui vai ajudar a reduzir esse depósito de carbono que pode gerar tanto problemas de injeção na atomização do combustível mas também problemas na parte de entrada do ar ali dentro da câmara de combustão acúmulo de carbono nas válvulas principalmente de carros de injeção direta acaba gerando uma turbulência e impede também ou tem uma interferência na atomização do combustível lá dentro da câmara o motor não funciona como ele foi projetado devido a esse acúmulo de carbono e por fim também o acúmulo de carbono em cima da coroa do pistão pode dar pontos quentes pode dar também um efeito de turbulência e também pode afetar o filme de lubrificação aqui ao redor na coroa entre o cilindro e o pistão certo? e os anéis também a gente mostrou lá que os anéis da 545 colaram tanta carbonização que aquele motor tinha e aí enfim o resto é isso esse motor em termos de lubrificação com uma visão que eu tive aqui pela tampa do óleo está com uma boa lubrificação não é nota 10 mas passou de ano sem problemas que é o que a gente vai explorar aqui em um carro já dessa idade e também a questão de carbonização dos dutos de admissão e dos injetores estava média certo? nada fora do comum para um carro também dessa idade por fim se você tem muita gente que me perguntou nesses outros vídeos qual que é o aditivo de combustível que a gente utiliza para agilizar esse processo acelerar é esse aqui o Valve & Injector Cleaner da Motul a gente tem a pronta entrega aqui na Vanguard diga-se de passagem bom senhores agora eu já falei bastante já entreguei bastante coisa aí para vocês não vou falar de todos os detalhes que estão aqui durante esse diagnóstico eu consigo afirmar 100% que todas as coisas que a gente está fazendo aqui reparo no chicote bobina equalização teste de estanquedade troca de reparos injetores descarbonização juntas vai resolver o problema do carro bom do jeito que ele chegou aqui para a gente não não vai dar a gente não consegue testar nas condições que estava o carro não era possível testar todas as condições por exemplo pressurização de turbina a leitura dos MAFs aqui isso aqui ainda está em observação mas vamos terminar essa primeira etapa do serviço e vamos botar ele a prova deixa eu liberar o técnico aqui para continuar o serviço fazer a montagem disso tudo montar aqueles coletores lindos maravilhosos que ficam aqui cobrindo todo esse sistema e aí a gente vai botar para teste na vida real com carga vamos ver o que acontece bom senhores dias de teste dia chuvoso a obra continua mas a gente tem que testar agora essa primeira etapa do serviço e eu vou utilizar uma técnica uma filosofia uma doutrina de diagnóstico que é que é se eu não ligar a ignição não vai comunicar né aí Bentley é partida de Le Mans não aposto que inventou que é partida de Le Mans mas Bentley é partida na esquerda aqui vamos dar ignição agora ele comunica cadê você existem várias formas de você diagnosticar um problema um serviço num carro né você pode interpretar os dados dos códigos de falha quando eles te apontam para algum lugar né porque muitas vezes eles não apontam você pode utilizar ferramentas relógios você pode utilizar o seu ouvido você pode utilizar um osciloscópio para verificar os sinais elétricos e as atuações ou você pode utilizar um data log que isso aqui é o que eu utilizo mais em preparação né mas no final todas as coisas convergem para o mesmo ponto né é um motor a combustão ele tem que ter combustível ele tem que ter ponto de ignição e ele tem que ter carga ou ar né e se você está acostumado a ler esses pontos que eu falei aqui né no formato de números a gente no formato aqui de uma espécie de uma eletrocardiograma eu consigo interpretar o funcionamento do motor e apontar para alguma algum ponto aí que esteja fora do ideal e muitas vezes o ideal está na tela por exemplo mistura de combustível alvo está lá é um aí depois ela vem enriquecendo assim ó 90 80 né e aí você acompanha as duas bancadas né os dois VR6 cada um dos lados se eu tiver por exemplo alguma deficiência na entrega de combustível ou se eu tiver alguma deficiência na ignição lá da mistura dentro do cilindro ou se eu tiver alguma deficiência na gestão de carga né e eu tiver por exemplo uma entrada ou saída né porque esse carro é turbo de carga de pressão né muitas vezes eu posso pegar por aqui né mas assim é uma questão de interpretação de números nossa estou falando demais nem comecei vamos só fazer uma breve adaptação aqui eu e meu velho guerreiro x230 isso daqui é um um i5 de geração 5 ainda pensa num computador mas ele é pequenininho tá vendo ele é portátil ele é um Lenovo olha eu fazendo propaganda ele é bom se bem que as entradas USB elas estão meio elas estão meio bambinha já tanto que usou olha partida do motor curiosamente o target de lambda tá ainda estão no ciclo de aquecimento mas ele vai para super pobre de target né super pobre depois estabiliza para 1 ele chega aí para 1 e 24 o carro não falha não tem luz de injeção acesa né eu tenho uma luz de suspensão eu tenho uma luz de controle de tração mas eu acredito que é por causa do carro ter ficado a gente desligou bateria tal muito provavelmente ela vai apagar quando eu andar e lembrando o diagnóstico aqui é a reclamação do cliente né é que o carro não tinha força e não passava de 50 por hora e falhava o carro não está falhando então a gente já teve uma evolução do paciente nos seus sintomas originais cara como é grande isso daqui como é grande e plum ó não fiz nada a luz já apagou luz de controle de tração luz de injeção está apagada até o momento as queimas estão perfeitas a gente pode dar uma olhada no resultado de todo o trabalho do motor só olhando na lenta mistura o cara está me lembrando o meu A8 até o até o bip do sensor de estacionamento é muito parecido assim os mostradores lembra muito o A8 esse carro esse aqui é um A8 sofisticado teve A8 com W12 mas se não me engano lá era aspirado não tenho certeza 40 por hora passamos dos 50 carro está liso perfeito não estou pisando será que a gente acerta assim de primeira esses são aqueles momentos que a gente tem que comemorar se for de primeira você que ligou aquecimento do banco não estava ligado enquanto a gente está no semáforo vamos falar de Bentleys Volkswagen comprou a Bentley lá nos anos 2000 a Bentley até então tinha passado na mão de um monte de gente no início no início do século 20 a Bentley era uma gigante produzia carros com baixo número de produção mas extremamente luxuosos muitas vezes muito grandes assim as escalas eram muito grandes dos Bentleys foram muito bem sucedidos em competições inclusive ali em Le Mans Le Mans eles ganharam vários anos ali no início do século bem no início da história da competição aí depois entra entre o século sendo uma concorrente de luxo da Rolls Royce que também passou num monte de mãos no final a Rolls caiu no grupo BMW e a Bentley caiu no grupo Volkswagen por isso que vocês viram todas essas peças aí e um motor W12 e não um V12 que nem os antigos Bentleys tinham então essa semelhança essa lembrança que eu tive sensorial organoléptica de ter me lembrado do A8 ela não é à toa muitas das centrais desse carro e dos componentes eletrônicos são compartilhados no grupo pena que está essa chuva não tem nenhum carro aqui na frente é um bom um bom momento para a gente testar a carga das turbinas mas ó já passei dos 70 o carro está nossa que nave espacial o asfalto ali é uma porcaria esse é sempre um ponto que eu quando eu estou testando o carro com carga eu tiro o pé deixa eu passar as ondulações e depois eu dou o pé o carro simplesmente passou por todas as ondulações e eu não senti nada que trabalho magnífico de suspensão esse carro tem é coisa de outro mundo mesmo o carro ele tem um modo de bicombustível aí a gente vê nos ajustes de malha fechada os ajustes de filtering que eu falo os ajustes estão quase no zero outra indicação que o motor está funcionando bem mas que a central programação da central considera diferentes combustíveis um carro que vem da Europa né muito curioso isso daí não é normal dessa época tá mas a Bentley já estava já estava sofisticada preciso carregar o VR12 ou o W12 ele tem uma cadência de V8 ou seja na verdade ele tem um embaralho de V8 ele tem o só que não é aquele embaralhado desequilibrado né ele é é assim é um embaralho mas tem cadência eu preciso pegar a carga que está que está escondido que está escondido aqui nos P&Ds da esquerda acabei de ter uma falha de pressão no pneu tá bom isso não é um problema deixa eu só ver aqui como é que estão as pressões certo nenhum dos dos componentes ali a gente tem aqueles TPMS de radiofrequência lá nas rodas nenhum ou nenhum tá mandando informação ou o módulo que monitora o TPMS não tá funcionando certo a função não tá disponível não tem pressão de pneus aqui curioso pelo ano do carro o carro que tem mais de 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 seis anos sete anos começam a dar os problemas dos TPMS tem uma bateria interna ela acaba o ronco é tem presença é tipo Barry White é ronco e grave e só vem da frente ali do escapamento a gente não escuta nada a gente para no semáforo bancada um dando assim aquela aquela enriquecedinha meio lenta meio preguiçosa mas é só uma tendência essa aqui eu vou ter só a mafia aí o que que você faz para resolver o problema da TPMS você troca o sensor e aí você tem que cadastrar cada sensor ali de rádio frequência tem um endereço um código você tem que cadastrar eles na central de TPMS ela vai saber que roda que está comunicando e qual que é a pressão e a temperatura do pneu falando em pneus esse carro está calçando pneus de primeira linha certo pneus de bentria nessas rodas maravilhosas o lugar para comprar os seus pneus do seu carro é a pneustore.com.br vale a lembrança maior varejista de pneus da América Latina tem pneu de bentria lá você pode comprar não são baratos mas se você utilizar o cupom da Vanguard o cupom nada mal eles ficam um pouco mais baratos mais acessíveis eu diria na verdade um belo desconto dá mais de mil reais com pneus assim desses aros maiores de desconto está pressurizando fato vamos fazer um teste de pressurização cara isso aqui não é uma lancha isso aqui é um iate impressionante o que puxa nossa anda mais que o A8 e eu posso dizer que o A8 eu tive muita intimidade e depois eu vou dar uma olhada nessa puxada eu não vou ficar olhando na tela em plena carga EGT deu uma subidinha conforme o esperado e cara o carro está um relógio que satisfação esses carros que nem eu falei no início do vídeo tem vezes que não é só isso o carro chega primeira vez que a gente está fazendo serviço nesse carro aqui a gente não sabe o histórico ele já com certeza já passou por manutenções anteriores e é tudo uma dança tudo uma uma nova experiência que a gente vai entendendo podia ter coisas ainda para serem feitas umas linhas de vácuo desconectadas ou ressecadas outra entrada de ar que pode ter passado desapercebida às vezes algum erro de montagem tudo isso a gente pega nesse primeiro teste e o carro está excelente para não dizer perfeito excelente por fim continuando a questão da Bentley e o grupo Volkswagen a gente tem aqui esses painéis o dashboard ele tem os mesmos painéis de instrumento a mesma tela que a gente vê em outros modelos da Volkswagen dos que vieram para o Brasil eu poderia citar a própria Touareg mas lá fora a gente teve o Phyton a própria central multimídia também então a gente vê muitas coisas compartilhadas mas a Bentley eleva tudo a um outro nível primeiro que isso aqui não é montado por máquinas e sim por mãos inglesas depois nível de qualidade de materiais aqui de acabamento toda essa machetaria das madeiras que a gente tem aqui os veios aquele relógio Breitling ali o couro essa questão do couro de várias tonalidades todos os toques aqui são macios comparando com o A8 que é a minha referência para esse segmento do grupo Volkswagen esse carro consegue estar a um nível acima e o A8 já é eu já chamava o A8 de Millennium Falcon que era o mais antiguinho mas era uma nave espacial isso daqui é um cruzador porque está uns dois degraus em termos de sofisticação e cara suspensão pelo amor de Deus e olha que a gente está falando de um blindado que isso costuma dar uma atrapalhada no carro mas ó paralelepípedo vamos parar aqui só para analisar os logs coisas curiosas o W12 gira pouco vai até seis pau ou seis mil rotações a gente tem olha vinte de ponto e isso corresponde a zero nossa zero oito de pressão tem muita margem nesse motor dá para fazer um remap remap nem mexe em combustível nem mexe em combustível vai aumentar a carga depois vai ter que corrigir lá em cima está aí um grande candidato para um remap o motor está subutilizado daria para fazer um remap aqui e esse carro ele tem a mesma plataforma ela foi subindo de potência o continente ao GT acho que ele parte de quinhentos e poucos cavalos e foi terminar com seiscentos e pouco no mesmo motor não necessariamente nas ruas das turbinas mas no mesmo motor significa que ou se a gente fechar o wastegate ou trocar a turbina como forma para aumentar a pressão a plataforma aguenta isso aqui também pelo amor de Deus você vê que talvez o objetivo de ter posto turbinas nesse carro era simplesmente fazer um over engineering das coisas que coisa maravilhosa W12 biturbo de fábrica com margem para ser explorado não dá mal bom senhores então é isso acho que conseguimos passar um pouco do funcionamento de um motor numa configuração única um W12 biturbo eu ia falar V12 de novo um W12 biturbo ou VR12 vezes 2 biturbo passamos também um pouco do dia a dia aqui da oficina passamos um pouco de funcionamento de motores no modo geral falamos de adjetivo e carbonização nem o W12 está a salvo disso mesmo rodando com bons combustíveis e bons lubrificantes também temos sucesso tivemos um sucesso aqui gratificante um sucesso de primeira esse carro ele não deu trabalho infelizmente isso não é história de todos os casos de diagnóstico de manutenção de motores muitas vezes alguns casos dão mais trabalho né mas o nosso Bentley está de bom humor hoje né e está funcionando como um relógio e puxa como um cruzador né carro tem margem para remap e está funcionando excepcionalmente bem certo um caso bem sucedido muito bom bora para o próximo para você não perder esses outros tipos de conteúdos considere agora se inscrever no canal ativar as notificações esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e esta é a Vanguarde e a Vanguarde